POMBAL Caminhos do mar e nem sequer te dás conta De que te oferece um lugar e que no ar te aceitam as garras do gavião Pombinha louca, Pombinha, anda comigo viver Para o alto bombal da torre que levantei para ti Pombinha louca, Pombinha, anda comigo beber O mar a água salgada e não te acalma a sede Pombinha, quem te contou que sou um bom boladrão Se sou feliz lá no campo e mando em meu coração Não tenho inveja de nada, sozinho faltas-me tu Para reinar nas alturas debaixo do céu azul Pombinha louca, Pombinha, anda comigo viver Para o alto bombal da torre que levantei para ti Pombinha louca, Pombinha, anda comigo beber O mar a água salgada e não te acalma a sede Pombinha, quem te contou que sou um bom boladrão Se sou feliz lá no campo e mando em meu coração Não tenho inveja de nada, sozinho faltas-me tu Para reinar nas alturas debaixo do céu azul Pombinha louca, Pombinha, anda comigo viver Para o alto bombal da torre que levantei para ti Pombinha louca, Pombinha, anda comigo beber O mar a água salgada e não te acalma a sede Pombinha louca, Pombinha, anda comigo viver Para o alto bombal da torre que levantei para ti Pombinha louca, Pombinha, anda comigo beber O mar a água salgada e não te acalma a sede O mar a água salgada e não te acalma a sede